Saudações, olá a todos, sejam bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Adições. A webconferência de hoje é intitulada Respondendo à Pandemia de COVID-19, Desafios e Oportunidades para Profissionais Biculturais e Multiculturais. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica, licenciada no estado da Georgia, nos Estados Unidos. E vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriã Maxine Henry, co-diretora do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, o NHLATTC. Antes de apresentá-los à palestrante de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre esta webconferência. Esta webconferência está sendo gravada e arquivada para reprodução futura e também está sendo gravada em espanhol. Ao final da apresentação ao vivo, houve uma sessão de perguntas e respostas e também traduzi aqui para apresentar a vocês. Foi solicitado que os participantes desta webconferência ao vivo completassem uma avaliação de satisfação que é importante para o trabalho que a ATTC faz e oferece a oportunidade de melhorar os esforços de treinamento. Embora a ATTC não forneça crédito para educação continuada para este evento, pretendem fazê-lo para eventos futuros. Vamos começar apresentando o Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e sua equipe. A sede do ATTC Nacional Hispânico-Latino se encontra na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, Nauba, por suas siglas em inglês, uma organização sem fins lucrativos localizada no Novo México. A Nauba foi criada para atender as necessidades de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo da saúde mental e para chamar atenção às grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. A missão e o objetivo da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias é influenciar a política nacional de saúde mental, eliminar disparidades no financiamento e acesso aos serviços e melhorar a qualidade dos serviços e resultados de tratamento para as populações latinas. Para cumprir com esse objetivo, eles fornecem liderança nacional em saúde mental latina e a Nauba escolheu seis grandes áreas de foco para isso. Expansão da capacidade direcionada dos serviços de saúde mental para latinos, práticas baseadas em evidências de saúde mental latina, legislação para aumentar o número de conselheiros, terapeutas e outros profissionais de saúde mental, financiamento para distúrbios concomitantes do uso de álcool e abuso de substâncias, crise de opioides na comunidade latina e prevenção ao suicídio. O diretor executivo da Nauba é o senhor Freddy Sandoval. E esse ATTC faz parte da Rede TTC, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área de serviços de tratamento e recuperação de drogas. Estabelecido em 1993 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços Relacionados ao Abuso de Substâncias e Saúde Mental, ou SAMHSA, a Rede ATTC é composta por dez centros regionais nacionais, seis centros internacionais de HIV, financiados pelo PERFAR, dois centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação da Rede. Juntas, a Rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colúmbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os ATTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aí você pode ver um mapa dos ATTCs baseados nos Estados Unidos. O ATTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a estas comunidades. A missão do Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Adições é fornecer treinamento de alta qualidade e assistência técnica para melhorar a capacidade da força de trabalho que atende as comunidades hispânicas e latinas na prevenção, tratamento e recuperação da saúde mental. Disseminamos e apoiamos a implantação de práticas baseadas em evidências e promissoras para melhorar a prestação de serviços, promover o crescimento de uma força de trabalho diversificada e culturalmente competente e fazer a ponte de acesso a serviços de saúde mental de qualidade. O ATTC Hispânico e Latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, Maxine Henry, co-diretora do projeto e Ruth Iannes, assistente executiva. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias também é sede da organização irmã TTC, o Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Forneceremos informações de contato ao final desta conferência web. A estimada apresentadora de hoje é a doutora Marilyn Laila Sampilo, psicóloga clínica especializada em saúde comportamental integrada e disparidades de saúde entre populações minoritárias. Ela recebeu seu doutorado em psicologia clínica infantil pela Universidade de Kansas, um mestrado em saúde pública com ênfase em aspectos sociais e comportamentais da saúde pública pelo Centro Médico da Universidade de Kansas e um certificado executivo em estratégia de impacto social pela Universidade de Pensilvânia, todos os quais lhe permitiram desenvolver uma vasta experiência em prevenção, promoção de saúde e intervenção para populações minoritárias, particularmente a população hispânica e latina. A doutora Sampilo também é bem versada em políticas públicas desde sua gestão como administradora de equidade em saúde e competência cultural em nível estadual, onde presidiu um comitê consultivo de disparidades e competência cultural em todo o Estado, liderou as iniciativas de equidade em saúde mental da agência e consultou as agências do Estado em questões de equidade e diversidade, particularmente relacionadas a minorias raciais e étnicas, populações de imigrantes e refugiados. Atualmente, ela é psicóloga no Center for Pediatric Health, Behavioral Health, da Clínica de Cleveland, onde ela trabalha com saúde mental integrada na atenção primária. Ela também trabalha com várias entidades locais, estaduais, regionais, nacionais, na formação e desenvolvimento profissional nas áreas de equidade em saúde, diversidade e proficiência cultural. As palavras que serão gravadas a seguir são uma tradução feita em verbatim, usando o melhor das minhas habilidades das palavras na íntegra usadas pela apresentadora durante essa webconferência ao vivo. Obrigada, Maxine, por essa adorável introdução. E antes de começarmos, apenas gostaria de agradecer a todos do ATTC Nacional Hispânico-Latino e a NAUBA e também a SAMHSA por tornar este treinamento e tantos outros possíveis, especialmente agora à luz da pandemia de COVID-19. Obrigada a todos vocês que estão presentes. É uma honra e privilégio compartilhar informações que esperamos ser úteis para você em seu respectivo trabalho. O título desse webinário de hoje é Respondendo à Pandemia de COVID-19. Desafios e oportunidades para provedores biculturais e multiculturales. Antes de começarmos, eu gostaria de ter uma ideia de qual é o local de trabalho e a especialidade de cada um. Então, essa é uma pergunta de enquete para os que participaram desta conferência ao vivo. E a pergunta é, qual das seguintes opções melhor descreve o seu ambiente de trabalho? Clínica comunitária de saúde mental, clínicas de tratamento de uso de substâncias, ambiente hospitalar, clínica particular, ambiente escolar ou universitário, agência governamental, agência de serviço social, sem fins lucrativos ou outra. Muitos dos participantes da conferência ao vivo responderam que trabalham em agências sem fins lucrativos e uma boa porcentagem em escolas ou universidades e também agências governamentais. Então, realmente foi um público bem diverso quanto a locais de trabalho e práticas que estavam representadas. Apenas para orientá-los a essa apresentação de hoje, os principais objetivos são descrever as disparidades no contexto dos fatores da pandemia de COVID-19 que contribuem para as disparidades de saúde mental, discutir os desafios e oportunidades que os profissionais enfrentam com a crise atual e delinear programas que podem ajudar a enfrentar esses desafios e medidas a serem tomadas para seguir em frente. Antes de entrarmos no conteúdo, aí mais uma pergunta de enquete. O coronavírus é o grande equalizador porque ninguém está imune a ele e tem o potencial de afetar a todos. Na conferência ao vivo, a maioria respondeu verdadeiro. Então, veremos como isso se desenrola ao longo da apresentação. Antes de começarmos qualquer discussão sobre o impacto do COVID-19 em nossas populações hispânicas e latinas ou latinex, temos que abordar essa noção do coronavírus como um grande equalizador. Mas por que ninguém está imune e todos são afetados, independentemente do país? Pois vemos sua propagação global e independentemente do gênero, raça, etnia ou credo. É o grande equalizador. E, no entanto, vemos manchetes como essas. Um preço terrível às disparidades raciais mortais do COVID-19 na América. Ou essas. A desigualdade na América, ou americana, encontra-se com COVID-19. Preocupações com o COVID-19 em aumentar as disparidades. Representações dispares de comunidades de cor e o impacto do coronavírus em jovens negros, mesmo quando se pensava que os jovens estavam protegidos do vírus. E cada vez mais vemos manchetes específicas sobre o impacto desproporcional em hispânicos e latinos, deixando muitos se perguntando ou questionando. O que é necessário mudar? E espero que essa apresentação lhe ofereça alguns pensamentos ou ideias sobre esse problema. E, embora essas que vocês viram sejam apenas uma amostra de manchetes, gostaria de revisar alguns dos dados que mostram essas disparidades. À sua esquerda, vemos profundas disparidades por raça, com as comunidades negras e afro-americanas mais dramaticamente afetadas. Como você pode ver aí, os afro-americanos representam uma parte modesta da população, mas representam a maioria das mortes por coronavírus. A sua direita, vemos dados do Condado de King, em Washington, que foi o local de um dos surtos iniciais de COVID-19. E no Condado de King, vemos uma taxa de infecção mais alta para as populações negras e hispânicas ou latinas, em comparação com outras populações e em comparação com as expectativas dada sua representação na população geral do estado. O que é importante notar aqui é que esses dados são refletidos em outros estados, demonstrando que essas comunidades de cor são particularmente vulneráveis a contrair o vírus, enfrentando complicações do vírus e tragicamente morrendo por causa do vírus. Enquanto vemos disparidades na morbidade e mortalidade, também vemos essas mesmas comunidades experimentando uma parcela desproporcional do fardo econômico do COVID-19, conforme vocês podem ver aí. Para colocar isso em perspectiva, hispânicos e latinos têm a maior taxa de desemprego nos Estados Unidos, cerca de 18%, em comparação com a taxa nacional de cerca de 14,7%. E deixe-me dirigir sua atenção para o canto inferior direito desse slide. Vemos que entre os entrevistados, os hispânicos relataram grande preocupação em pagar sua conta de celular ou internet em abril desse ano. Agora pense nisso e o que isso significa quando se trata de acesso à saúde via telesaúde ou telemedicina nesse momento. Isso é algo que definitivamente precisamos considerar à medida que avançamos. Esses números relativos à carga econômica são consistentes com pesquisas recentes sobre o impacto da pandemia na saúde e no bem-estar, com hispânicos e latinos, representando uma parcela maior daqueles que afirmam que o vírus é uma ameaça, e até mesmo uma enorme ameaça às suas finanças pessoais, vida diária e à sua própria saúde. E isso realmente apenas reflete o COVID-19 como a ameaça atual. Mas sabemos que os impactos do COVID-19 em hispânicos e latinos serão de longa duração, com algumas estimativas de que levará no mínimo uma década para esta população se recuperar. É o COVID-19 o grande equalizador? A resposta é não. É uma pergunta um pouco complicada porque, embora o próprio vírus não possa discriminar a sociedade atual com suas iniquidades enraizadas e de longa data, permite que o vírus atinja os mais vulneráveis e aqueles que foram empurrados para as margens da sociedade. Então, por que o coronavírus causa um impacto desproporcional nas comunidades de cor, incluindo hispânicos e latinos? Porque vivemos em um ecossistema complexo de disparidades resultantes de desigualdades persistentes. Então, esta figura tem como objetivo capturar camadas interconectadas de desigualdades que construímos uns sobre os outros no nível mais amplo. Pensamos em discriminação e racismo e políticas que resultaram em injustiças históricas e legados de opressão sistêmica. Por exemplo, considerando o legado do que se chama redlining ou a linha vermelha, no qual comunidades com grandes populações de minorias raciais e étnicas, principalmente negros ou afro-americanos, foram essencialmente marginalizados dos investimentos prevenindo o acúmulo de capital e riqueza. Enquanto muitos consideram o redlining ou a linha vermelha uma coisa do passado, o redlining moderno também está ocorrendo, com casos de famílias negras e latinas sendo afastadas de bairros predominantemente brancos. E esse racismo estrutural na habitação é importante, pois é um dos principais impulsionadores de disparidades devido a sua contribuição para a lacuna de riqueza racial, uma vez que a propriedade é o principal mecanismo por meio do qual a riqueza é construída e acumulada. Porque o racismo e a discriminação no nível de política perpetuam as disparidades que estão incorporadas em nossos vários sistemas. Então aqui estamos falando sobre sistemas de justiça criminal, educacional, legal e até mesmo nosso sistema de saúde. É onde o preconceito consciente e inconsciente entra em jogo e formas mais diretas de racismo e discriminação também contribuem para essas disparidades. E considere o trauma coletivo e o preconceito interpessoal e a discriminação que hispânicos e latinos vivenciaram especialmente no passado e no presente recente, com base em sua condição de minoria étnica e identidades intersetoriais. Um dos principais contribuintes para a mortalidade devido ao COVID-19 tem sido condições de saúde subjacentes, incluindo asma, hipertensão, diabetes e obesidade. E nós, como uma nação que temos uma longa história de concentração de riscos à saúde em bairros pobres e uma história de privação de direitos por falta de investimento ou desinvestimento nesses bairros, resultando na proximidade de áreas com má qualidade do ar, materiais tóxicos, ambientes inseguros ou perigosos e desertos alimentares, todos os quais contribuem para as taxas de disparidades das condições de saúde subjacentes. Em cidades com o histórico de redlining, ou as áreas de linha vermelha, hoje permanecem mais segregadas e mais desfavorecidas economicamente. Vemos isso na renda média para hispânicos e latinos sendo mais baixa do que outros grupos raciais e étnicos, o que aumenta o estresse socioeconômico e resultados relacionados. Alguns desses resultados incluem as barreiras estruturais para cuidados de saúde devido à falta de acesso, devido à distância geográfica, horários inadequados de atendimento ou longos períodos de espera para indivíduos Incapazes de tirar uma folga do trabalho e até mesmo a falta de acesso ao idioma. Portanto, com essas iniquidades descritas, não é uma surpresa que o COVID-19 está exacerbando significativamente as disparidades de saúde. Mas não se trata apenas das disparidades de saúde física ou econômica, mas também disparidades em saúde mental. Já temos alguns dados preliminares indicando que o COVID-19 exerceba disparidades de saúde mental já existentes entre nossa população hispânica e latina. Por exemplo, em uma pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa, os hispânicos e latinos eram mais propensos a relatar que suas vidas haviam sido alteradas de maneira significante como resultado do surto. Em uma pesquisa da Kaiser Family Foundation, mais hispânicos relataram que o coronavírus tinha um grande impacto em sua saúde mental em comparação com os entrevistados brancos em um relatório recente sobre o estresse na América pela Associação Americana de Psicologia. Hispânicos e latinos eram mais propensos a dizer que constantemente ou frequentemente se sentem estressados como resultado da pandemia em comparação com outros grupos raciais e étnicos. E um pouco mais de 2 em 5 adultos hispânicos disseram que seu nível médio de estresse relacionado à pandemia no mês passado estava entre 8 e 10 em uma escala de 10 pontos. Há muitos fatores contribuintes para essas disparidades de saúde mental e comportamental e já falamos um pouco sobre a carga desproporcional sobre a população latina e hispânica. Mas em termos de estresse diário, considere a exposição potencial para trabalhadores essenciais, já que muitos trabalhadores hispânicos e latinos preenchem muitos empregos essenciais de baixa remuneração que não têm opções de teletrabalho, incluindo 25% que trabalham no setor de serviços. Também gostaria de destacar apenas alguns números que indicam que 4 indivíduos hispânicos e latinos conhecem alguém que foi infectado com o COVID-19. E latinos são 3 vezes mais propensos a conhecer alguém que morreu pelo COVID-19 em comparação com seus colegas brancos. Então vamos pensar nisso como outra parte do trauma coletivo que hispânicos e latinos sofrem com esta pandemia. A dificuldade inerente de engajar nas estratégias de mitigação recomendadas devido às circunstâncias pessoais, familiares e financeiras também impulsionam essas disparidades, que podem incluir a falta de acesso a licenças remuneradas, fazendo com que os indivíduos trabalhem mesmo quando podem estar doentes. Eles podem viver em áreas densamente povoadas ou lares com várias gerações que dificultam o distanciamento social e podem também não ter acesso próximo a supermercados ou farmácias dificultando o ficar em casa. Racismo e discriminação, tanto na política e no atual cenário e discurso sociopolítico, por exemplo, algumas famílias de imigrantes têm evitado programas de benefícios públicos devido a mudanças na política de imigração e a atual regra de cobrança pública que pode incluir evitar testes e tratamentos relacionados ao COVID-19 e outros cuidados de saúde, incluindo os comportamentais necessários. Assistência médica devido à relutância em se inscrever ou permanecer matriculado em programas, como o do Medicaid, além da falta de seguro. Outras barreiras estruturais podem incluir falta de conhecimento dos serviços disponíveis, dificuldade de navegar nesses serviços de saúde e falta de acesso aos serviços disponíveis, novamente devido a coisas como transporte local ou consulta e longos períodos de espera, recursos de acesso ao idioma insuficientes, incluindo serviços de intérprete limitados para aqueles com proficiência limitada em inglês, a falta de competência cultural e linguística percebida entre os provedores, o que contribui para o desconforto e fatores culturais que influenciam pensamentos e crenças sobre saúde mental, incluindo estigma, e todos esses são impulsionadores dessas disparidades. Quero destacar apenas alguns desses fatores que não são exclusivos do COVID-19 e têm sido fatores de longa data na saúde mental e disparidades de saúde comportamental entre nossa população hispânica e latina, e isso inclui as barreiras estruturais, acessibilidade à linguagem, competência linguística, cultural e estigma. Esses dados são de 2018. Então, em 2018, aproximadamente 8,6 milhões de hispânicos adultos tinham um transtorno de saúde mental ou por uso de substâncias. Este gráfico ilustra a necessidade de tratamento e, mais importante, as lacunas no tratamento, naquele momento em questões de saúde mental e uso de substâncias, e isso era em 2018. Então, vocês podem ver que antes do COVID-19, a lacuna entre a necessidade e o tratamento já era bastante impressionante e indicativa das vastas disparidades na saúde mental. E agora, sobrepõe a crise atual a esses números. Estamos vendo a exacerbação dessas disparidades no contexto de uma crise sem precedentes. Provedores bilíngues, biculturais e multiculturales têm estado em posição de abordar essa lacuna de algumas maneiras. E eu quero lançar outra pergunta de enquete antes de discutirmos mais detalhes. Um grande ponto forte de provedores bilíngues, biculturais e multiculturales pode ser a proficiência do idioma, comunicação intercultural, conhecimento cultural, habilidades interculturais ou todas as opções acima. Então, na web conferência ao vivo, a maioria, a grande maioria selecionou todos acima. E isso está correto. Então, provedores bilíngues, biculturais e multiculturales têm sido muito valiosos nas tentativas de lidar com essas disparidades e serão ainda mais críticos nos esforços para ajudar a superar esta lacuna conforme o impacto da pandemia continua. E por quê? Para provedores bilíngues e para alguns provedores multiculturales e biculturais, a capacidade de fornecer atendimento para indivíduos hispânicos e latinos em seus idiomas preferidos, pode ser o espanhol, melhora a experiência do paciente ou do cliente, pois o idioma é um veículo de cultura. Provedores bilíngues também podem navegar por barreiras linguísticas de uma maneira que é qualitativamente diferente do que é monolíngues. Há também a noção de que provedores culturais de diversas origens culturais têm uma familiaridade e uma compreensão única de aspectos específicos da cultura. O que lhes dá a capacidade de trabalhar com pacientes hispânicos e latinos a partir de uma abordagem baseada nas fortalezas, nos pontos fortes e positivos, enraizada não apenas nos pontos fortes da cultura, mas também na experiência compartilhada. Há um corpo de literatura bastante substancial sobre os pontos fortes ou benefícios conferidos pela competência cultural. Uma revisão abrangente dessa competência construtiva ou competência cultural está além do escopo desta apresentação, mas eu gostaria de destacar alguns dos aspectos relevantes quando se trata da prestação de serviços. Indivíduos que efetivamente gerenciam e navegam em uma segunda cultura, além de sua própria cultura de origem, têm níveis mais elevados de competência cultural e social, maior flexibilidade cultural e social e, portanto, podem ser melhores equipados para negociar interações interculturais. Portanto, são capazes de reconhecer e utilizar aspectos de competência cultural em contextos de avaliação e tratamento. Esses provedores podem não ser apenas particularmente eficazes na prestação de serviços para pacientes hispânicos e latinos, mas também podem ser particularmente eficazes em outras funções inter- e intraprofissionais dentro das equipes e departamentos de agências colaborativas em instituições e outros lugares. A minha competência cultural tem sido vista sob a lente de negócios e organizações como também oferecendo benefícios únicos, além dos componentes cognitivos da minha competência cultural, como conhecimento cultural, para incluir componentes comportamentais, como adaptabilidade e habilidades de comunicação interculturales. Há uma evidência que sugere que indivíduos culturais ou multiculturales contribuem exclusivamente para a eficácia da equipe em virtude de sua capacidade de detectar e responder a componentes específicos da cultura, do comportamento social e a sua capacidade de negociar questões de diversidade ou conflito e a sua capacidade de facilitar comunicação intercultural. Portanto, se pensarmos sobre isso de forma mais prática em termos de equipes em que possamos estar, podemos ter certas ferramentas ou habilidades ou sermos capazes de oferecer essas ferramentas e habilidades que nos tornam um recurso inestimável na promoção da eficácia intercultural. E se trabalhamos com eficácia em ambientes multiculturais, é inevitável elevar o desempenho de uma equipe. Dado o impacto da crise atual na população hispânica e latina e dados os atributos e pontos fortes dos provedores que acabamos de destacar, não é surpreendente que esses provedores possam enfrentar desafios únicos no ambiente atual. Quero passar algum tempo discutindo alguns desses desafios e como podemos transformar alguns desses desafios em oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Com essas lacunas já existentes no tratamento e a crise de saúde mental que está surgindo e como as pesquisas após desastres nos dirão, a crise de saúde mental continuará a surgir. Pode haver aumento da demanda por profissionais bilíngues e biculturais, você já pode estar enfrentando um pouco disso em seus casos, suas conexões ou solicitações de referências. Eu tenho visto isso no meu próprio trabalho e na minha consultoria com agências em todo o estado. A questão sobre provedores de saúde mental mais acessíveis ou de graça e de língua espanhola é muito frequente. Então como provedores bilíngues e biculturais, o fardo desta crise em termos de prestação de serviços pode ser único. E novamente, você pode já estar experimentando e se não estiver, pode esperar que você pode se encontrar em posições em que será solicitado a interpretar quando um colega está em apuros por falta de acesso a recursos linguísticos ou pode se encontrar agindo como um agente cultural para pacientes vistos em seu local de trabalho. Eles podem nem mesmo ser seus pacientes, mas devido a demanda ou recursos limitados, você pode ser solicitado a ajudar ou você pode apenas querer ajudar de alguma forma que lhe agrade. Nessas circunstâncias únicas como provedores bilíngues e biculturais que representam uma fração da força de trabalho de saúde mental, pode haver pedidos a você que é bilíngue e ou bicultural ou multicultural para ajudar a preencher essa lacuna, fornecendo consultoria ou treinamento em questões de competência cultural com a população latina e hispânica. Assim como o idioma, isso representa um aspecto da sua identidade pessoal e você tem que determinar se isso é algo que você está confortável ou esse pedido é apropriado. Então, muitas dessas coisas vamos navegar aqui. Então, como podemos tratar esse desafio como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento? Em primeiro lugar, é importante ser intencional e estratégico e qualquer funções adicionais que você possa tomar pois exigem que você pense sobre como você pode lidar com esses desafios se eles surgirem refletindo sobre o que você está confortável e não confortável e onde você pode sentir que pode haver conflitos ou limites que você pode cruzar. Ao pensar nessas coisas, isso lhe dá espaço para moldar o seu próprio envolvimento. Você pode definir expectativas e limites e pode decidir, contribuir ou ajudar de maneiras que pareçam autênticas para você. E eu argumentaria que a sensação de autenticidade em suas identidades profissionais e pessoais é muito importante. Quero compartilhar duas histórias pessoais que ilustram o que estamos falando aqui. Em primeira instância, quando minha clínica estava fazendo a transição de cuidado presencial para virtual, eles estavam tendo problemas para usar intérpretes com as plataformas online. Por questão de tempo e necessidade, eu ofereci para ajudar. Eu normalmente não teria feito isso, mas foi no meio do caos inicial dos colegas do cuidado primário, aprendendo a usar essas plataformas virtuais, conexões caindo, chamadas virtuais sendo perdidas. Então, eu senti a necessidade de ajudar a aliviar o estresse de alguns dos meus colegas e ajudar os pacientes que possivelmente estavam se perdendo sem comunicação adequada. Então, ajudar a interpretar recomendações ou facilitar a compreensão de instruções breves parecia uma forma de ajudar nessas circunstâncias únicas. Mas depois de cada instância de ajuda, eu reiterava que isso era exclusivo para o estado atual das coisas e que precisávamos encontrar uma solução de longo prazo. Em outra instância, recebi uma mensagem de um colega perguntando se eu poderia ligar para uma família com proficiência limitada em inglês e determinar suas necessidades. Este pedido foi um pouco mais incômodo, pois este não era um paciente da minha clínica com o qual eu não tinha tido nenhum envolvimento ou contato. Então, conversei com um colega para pedir esclarecimentos sobre o pedido e quando ficou claro que era algo que poderia ser realizado por outros meios e outros mecanismos e não estava dentro da minha função, redirecionei esse pedido e ajudei-os a contar com os recursos apropriados para fazer esta chamada. Em ambos os casos, eu poderia ter tomado decisões diferentes, mas considerei o custo para o paciente, o provedor e para mim e tomei atitudes que foram intencionais e pareciam autênticas para mim. Em ambos os casos, trato meu envolvimento ou a falta dele também de uma maneira, de uma perspectiva de qual é a solução a longo prazo para esses problemas. É certo que eu poderia ajudar, mas isso não ajuda a resolver o problema. Então, você está identificando e reiterando que há uma lacuna ou necessidade de serviço e como agência, deveríamos estar pensando estrategicamente sobre como resolvê-los. Como um provedor bilingue, bicultural ou multicultural, você pode ser solicitado ou recrutado em alguns casos mais inadequados, ser colocado uma expectativa de que você ajude nos esforços para abordar questões multiculturais mais amplas ou questões de competência cultural em sua agência. Desta forma, eles pedem que você sirva como um consultor e defensor além de suas responsabilidades do dia a dia. Isso pode ser um desafio, tanto profissional quanto pessoal. Então, mais uma vez, como poderíamos considerar esse desafio como uma oportunidade de crescimento ou desenvolvimento? Primeiro, começa com o que você se sente confortável em fazer. O papel que você não está apenas disposto, mas interessado em assumir. Semelhante ao exemplo do consultor de idiomas e consultor cultural. Por exemplo, talvez você identifique lacunas e necessidades que precisam ser abordadas. Uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer para a promoção da equidade é perguntar, quando existe uma lacuna, o que está sendo feito para preenchê-la. Perguntar por que os membros de uma determinada população não estão respondendo a sua pergunta de esforços de divulgação. Perguntar quando ou por que um serviço pode parecer desvantajoso para alguns. E é questionando que essas lacunas são trazidas à luz. Há um ditado de que se não está quebrado, não conserte. Mas você também pode não consertar o que você não sabe que está quebrado. Então, talvez você se sinta confortável ajudando a construir a infraestrutura e oferecer suporte para esse tipo de trabalho. E aí você encontra outras pessoas interessadas e engajadas nesse trabalho e você desenvolve comitês ou grupos de trabalho para definir metas e expectativas e procurar, então, medir o seu progresso. Uma forma que eu acho que os provedores bilíngues, biculturais, podem ser particularmente engajados agora, se estiverem interessados em apertar esse botão de recomeçar sobre como apanhamos indivíduos como nós no local de trabalho. Há, portanto, questões de recrutamento e retenção, não apenas de provedores bilíngues e biculturais, mas de outros provedores de diversas origens em saúde comportamental. E eu acho que há um grande trabalho sendo feito em termos de tentar recrutar e atrair essas pessoas para ambientes de saúde mental. Mas sobre que suporte nós podemos oferecer após a contratação? Como provedores pensando em soluções a longo prazo, talvez considere quais necessidades você tem ou quais necessidades você teve no passado quando estava se integrando em seu local de trabalho. Era um ambiente seguro? Diversos aspectos de sua identidade eram valorizados? E a autenticidade e a identidade pessoal também fizeram uma parte importante da sua identidade profissional? Existem apoios e maneiras de desenvolver isso no ambiente atual perguntando a si mesmo e aos seus colegas essas perguntas. Isso pode ajudá-lo a pensar em maneiras de melhorar o clima no local de trabalho quando se trata de questões de diversidade e inclusão. E acho que isso nos permite ir além daquilo que está na caixa de seleção. Sim, eu represento uma formação diversa ou eu tenho um background dentro das categorias de diversidade. são um candidato diverso, mas nos permite ir além disso e ter certeza de que temos o apoio estabelecido quando estamos lá para continuar e promover e construir nossa identidade profissional com nossa identidade pessoal como parte disso. Eu gostaria de oferecer a vocês uma ferramenta porque quando pensamos em defender esforços em torno de questões multiculturais acho importante observar a importância da competência linguística cultural para abordar a equidade e as iniquidades nos cuidados de saúde e para abordar algumas dessas questões de competência linguística cultural. Deveríamos ter uma boa compreensão de onde estamos em uma linha de base ou seja, temos que saber onde estamos para saber onde precisamos ir e sem saber onde estamos não podemos formular metas, objetivos e planos de uma forma sustentável e não podemos saber como medir o progresso ou quais são os indicadores de progresso. Essa ferramenta é uma autoavaliação e é uma ótima maneira de estabelecer uma linha de base está disponível no centro de Georgetown para competência cultural onde oferecem uma riqueza de informações aí definitivamente acho que essa é uma boa ferramenta para usar como um ponto de partida para aqueles de vocês que estão tentando melhorar ou aprimorar os esforços de competência linguística cultural dentro das suas agências. Um outro desafio pode ser as restrições ou limitações da telemedicina e como uma provedora bilingue e bicultural sinto que pode ser mais difícil honrar esse valor cultural do personalismo na ausência das sessões presenciais. E como isso se torna então em uma oportunidade? Podemos ser capazes de aumentar o alcance para alguns porém há um qualificador a esse alcance. Como aludi anteriormente os hispânicos e latinos eram mais propensos a se preocupar em pagar suas contas de celular ou internet de banda larga durante a pandemia. Então isso é algo que se quisermos continuar a expandir esse alcance teremos que abordar por meio de políticas e advocacia para que a telesaúde não seja apenas sustentável mas equitativa para que possamos alcançar mais pessoas com esta plataforma. Também podemos envolver alguns indivíduos que tiveram mais dificuldade em fazer consultas presenciais devido a várias barreiras estruturais ou podemos ser capazes de envolver melhor aqueles que estão apenas mais hesitantes no tratamento pessoal ou presencial. Então para alguns a pressão social em um ambiente presencial pode ser um desafio e a telesaúde pode ser mais confortável porque eles próprios estão em um ambiente mais confortável em suas casas ou permite que eles coloquem alguma distância entre eles mesmos e o provedor. Além disso pode permitir um melhor atendimento centrado no paciente por meio do qual você também pode envolver outras pessoas que o paciente identifica como importantes para o seu tratamento. Por exemplo se for difícil fazer fazer com que ambos os pais compareçam a uma sessão presencial devido a horários de trabalho ou outros motivos a telemedicina pode ser uma opção preferível devido a maior flexibilidade e agendamento ou porque você apenas tem um público cativo quando está interagindo com o indivíduo em casa. Então você pode ser capaz de envolver mais indivíduos que o paciente identifica como essenciais para seu tratamento. E por que a mudança para a telemedicina pode ter sido bastante abrupta para alguns eu sei que foi para nós oferece a oportunidade de priorizar o personalismo e simpatia. Há um foco maior no desenvolvimento de rapport de uma maneira que talvez não estejamos acostumados pois temos permissão para realmente enfatizar esses valores. uma coisa que considero útil é reconhecer antecipadamente que esta modalidade pode não ser aquilo que eles estão acostumados e perguntar quais preocupações eles têm sobre isso o que ajuda a estabelecer confiança e eles fornecem a você estratégias para melhorar o atendimento em relação a essas modalidades. O desafio número 4 isso não é exclusivo para provedores bilíngues e biculturais mas há considerações importantes aqui de qualquer maneira. Eu acho que é imperativo destacar o fato de que nós como provedores não somos imunes aos impactos do COVID-19 e esse fato pode tocar na intersecção de nossas identidades profissionais e pessoais. então serei honesta e um pouco vulnerável aqui por um momento porque acho que é importante e acredito firmemente no poder de contar histórias. Minha família é uma família de muitos imigrantes eles eram ou são aqueles trabalhadores essenciais alguns com proficiência limitada em inglês e não consigo me lembrar de uma época em que a minha casa ou a casa da minha família não fosse uma casa multigeracional. Então quando penso nos desafios que hispânicos e latinos enfrentam com esta pandemia penso neles nós somos eles eu mencionei os desafios enfrentados pelos profissionais que são solicitados a ser linguísticos intermediários culturais e isso é exatamente quem eu sou quando minha família precisa que eu seja isso pode pode ser difícil separar o sofrimento coletivo do nosso povo com as nossas próprias experiências e nossos próprios papéis profissionais portanto quando a seriedade do vírus estava se tornando clara pela primeira vez trabalhei muito para ter certeza de que minha família seja por causa da limitada proficiência em inglês ou por problemas de educação em saúde entendesse bem os passos que eles precisavam tomar para se manterem seguros mas não tinham certeza de que entendiam que por si só parecia um trabalho de tempo integral ter certeza que eles entendiam o que eles precisavam fazer e um membro da minha família foi hospitalizado devido a covid-19 ela teve que ficar sozinha durante a maior parte de sua internação no hospital mas tínhamos certeza de que ela teria um intérprete se necessário eu fiz uma ligação para ver como ela estava e eu vi o médico falando com ela com uma palavra ocasional em espanhol aqui e ali mas ele não foi capaz de se comunicar efetivamente com ela nós não estávamos pedindo um intérprete porque aconteceu de eu estar no telefone então eu gritei para que a minha parente pudesse me ouvir porque ela havia colocado o telefone para baixo então gritei para ela colocar o médico no telefone para que eu pudesse interpretar para ela para alguns de vocês o estresse diário do covid-19 e as barreiras e encargos sobre a população latina e hispânica são coisas que você pode não estar apenas ouvindo a respeito mas vivendo e isso pode ser difícil e francamente às vezes doloroso e tudo isso nem mesmo inclui os outros domínios que nos competem desde aqueles que estão trabalhando em seu trabalho atual até se tornarem professores para seus filhos em escolas online ou serem psicólogos profissionais ou terapeutas em seu ambiente ou qualquer tipo de provedor em seu estabelecimento e talvez também ser um suporte de saúde mental para os seus colegas de linha de frente tudo isso pode ser bastante desafiador e novamente a reformulação aqui é que esses desafios podem nos permitir demonstrar profunda empatia por nossos pacientes e clientes em uma forma que talvez seja diferente da que experimentamos antes e quaisquer provedores podem alavancar essas experiências vividas em seu próprio trabalho para entender melhor as circunstâncias dos clientes e facilitar a identificação de pontos fortes e vantajosos recursos de enfrentamento e promover resiliência e talvez o mais importante saber que não estamos imunes sabendo que enfrentamos desafios semelhantes e que compreendemos a experiência dos nossos clientes de uma forma mais saliente ou em um nível visceral com isso ajudando o paciente a se sentir visto agora quando acabamos de discutir vários desafios a pandemia atual e as oportunidades que isso nos representa é fundamental para os provedores não se sobrecarregarem e não sobrecarregarem seus próprios recursos de enfrentamento algo que nós como provedores devemos estar ciente é sobre a fadiga por compaixão como uma parte rápido acho que é importante diferenciar entre compaixão e empatia enquanto empatia é o sentimento de compreensão das emoções dos outros ou seus estados emocionais a compaixão é o sentimento de simpatia por outra pessoa que está sofrendo e um desejo de aliviar seu sofrimento de alguma forma ou abordar a causa de seu sofrimento então empatia é o sentimento e a compaixão é a ação a fadiga por compaixão é relevante aqui porque naturalmente somos provedores e agora estamos prestando cuidados a indivíduos que estão experimentando coletivamente uma variedade de impactos e sofrimento mas além disso se estivermos tomando medidas para transformar alguns desses desafios em oportunidades podemos estar tomando medidas adicionais ou assumindo responsabilidades adicionais que podem nos levar ao esgotamento ou ao burnout então é fundamental que nós como provedores não percamos de vista a importância de cuidar de nós mesmos tendo recursos de enfrentamento adequados para cuidar dos outros e agir para melhorar o bem-estar dos outros uma peça central é conhecer seus próprios limites já que ninguém é poupado pela crise atual todos somos afetados de alguma forma ou de outra para alguns talvez o foco seja apenas em ser o melhor clínico ou profissional para os seus pacientes que você possa ser e para alguns pode ser mais mas dada sua própria experiência suas próprias circunstâncias pessoais ou seu próprio nível de estresse atual você toma a decisão sobre o que você assume que também permite que você cuide de si mesmo estabelecer limites também é importante porque apesar de saber ou apreciar o que você pode gerenciar você ainda pode ser solicitado a fazer coisas ou assumir responsabilidades ou funções que te empurrem além dos seus limites se você como profissional decide assumir alguns dos seus desafios apresentados aqui algumas coisas que encoraje você a considerar primeiro é distinguir entre as tarefas ou atividades que são urgentes ou precisam ser feitas agora daquelas que podem ser feitas mais tarde pode haver pedidos que você não possa tratar agora mas pode retomar mais tarde conheça seus apoios e recursos por exemplo existem outros no seu ambiente outros colegas outros funcionários indivíduos trabalhando em ideias ou iniciativas semelhantes com as quais você pode colaborar e existem líderes que podem ajudar a defender e apoiar seus esforços e de forma relacionada não faça isso sozinho porque as iniciativas são mais frequentemente sustentáveis se houver outros para apoiar e alavancar o trabalho e segundo porque carregar o fardo sozinho pode levar a fadiga e o esgotamento uma maneira de fazer parte deste trabalho e cuidar de si mesmo é ver onde eles podem se sobrepor em 2016 a SAMSA desenvolveu uma iniciativa de bem-estar que se concentrava em ser saudável em vários domínios da vida incluindo domínios emocionais físicos ocupacionais e intelectuais entre outros eles reconhecem que essas várias dimensões estão interconectadas e construídas umas sobre as outras então ao pensar em desafios que se transformam em oportunidades as que discutimos ou outras que você encontra elas se encaixam em algum lugar entre os seus domínios de bem-estar se sim essa pode ser uma maneira de os dois funcionarem no mesmo espaço e promover aspectos de autocuidado da mesma maneira se o trabalho der significado ou propósito à vida de alguém que isso seja parte do bem-estar e possa estar novamente onde as coisas podem se sobrepor adicionalmente quando pensamos em lidar com autocuidado isso é combater a fadiga por compaixão e prevenir o esgotamento é importante ter interesses ou atividades não relacionadas ao trabalho enquanto nosso trabalho pode ser nossa missão e estar alinhado com nossos valores o trabalho pode ser difícil e ter outros objetivos não relacionados ao trabalho pode ser muito importante da mesma forma faça um balanço e pergunte-se você tem um equilíbrio entre as atividades que o nutrem ou reabastecem e aquelas que realmente o esgotam na prática da gratidão of conceder a si mesmo graça e compaixão também são maneiras de promover enfrentamento saudável e autocuidado agora apenas uma palavra sobre gratidão a cargas culturais pesadas ou relevância cultural quando se trata de gratidão e muito do que sabemos sobre gratidão vem da perspectiva americana então embora a gratidão possa ser uma estratégia positiva de enfrentamento para muitos provavelmente existem diferenças culturais na expressão de compreensão e significado derivado da gratidão que também deve ser observada essa é apenas uma representação mais concreta de poder alinhar oportunidades vinculadas ao bem-estar esta ferramenta é basicamente uma forma de auditar seu bem-estar por assim dizer a forma como esta ferramenta funciona é que estes são os domínios representados e você notará que existem linhas ou círculos concêntricos que vão de maiores para menores existem dez linhas tecnicamente e o que você faz é classificar onde você está atualmente em cada domínio do bem-estar talvez seja um naquele domínio do bem-estar que é particularmente baixo para você ou talvez seja um dez o seu bem-estar nesse outro domínio então você meio que se classifica entre esses domínios do bem-estar e dependendo de onde você está você pode decidir que alguns requerem mais da sua atenção ou alguns talvez uma vez que você queira focar em você mesmo e no autocuidado então quando mencionei talvez você saiba que transformar esses desafios em oportunidades são essas oportunidades ou oportunidades que talvez se encaixem em alguns desses domínios quando penso que talvez eles caiam na investigação intelectual ou no desenvolvimento profissional resiliência emocional bem-estar social mas apenas pensando sobre talvez onde alguns dos encargos ou responsabilidades adicionais que nós assumimos podem estar ocorrendo durante este período onde também poderiam se encaixar no que diz respeito ao nosso bem-estar pessoal falamos sobre a crise possivelmente aumentando a carga sobre provedores bilíngues biculturais e multiculturais então quais são algumas maneiras de ajudar a resolver isso eu quero falar sobre dois modelos ou esforços programáticos os quais acredito que você possa estar familiarizado mas gostaria de falar sobre eles no contexto da crise atual o primeiro é um esforço em que estive envolvida no ano passado e é um programa de navegação comunitária de saúde mental regional em Ohio então basicamente estabelecemos esses programas comunitários de saúde mental em centros regionais em Ohio e o programa navegador de saúde mental serve como um posto de coordenação central os indivíduos que estão servindo nesta função de navegadores são assistentes sociais clínicos licenciados e ambos servem como uma entidade para fazer o tipo inicial de entrada e triagem mas também localizar recursos e facilitar os encaminhamentos eles também promovem o envolvimento em cuidados de saúde mental fornecendo as pessoas que ligam ou visitam informações iniciais sobre saúde mental tentando reduzir o estigma e em seguida alocando recursos ou conectando os aos recursos de forma adequada eles também fornecem defesa ao cliente e na verdade o navegador de saúde mental opera uma espécie de balcão único de atendimento em vez de os indivíduos terem que navegar diferentes agências com diferentes tempos de espera que trabalham com seguros de saúde diferentes o navegador de saúde mental realmente aborda todas essas preocupações antecipadamente porque conhece bem os recursos da comunidade e pode facilitar todas essas conexões o que é importante aqui é porque sabemos que existe uma escassez de provedores bilíngues ou biculturais na força de trabalho de saúde mental o navegador de saúde mental será realmente útil e incrivelmente valioso na tentativa de garantir que clientes ou pacientes em potencial estejam conectados com recursos que garantam que eles oferecem os serviços adequados de linguagem com serviços de intérprete apropriados um agente cultural é um programa diferente e agentes culturais destinam-se a servir como pontes ou ligações entre indivíduos ou grupos de diferentes origens culturais então pense neles como uma ponte para os dois mundos por assim dizer eles desempenham um papel crítico na saúde porque conhecem as crenças e valores de saúde de seus membros do grupo cultural mas também sabem como navegar no sistema de saúde desta forma eles podem servir como pontos de ligação entre pacientes e provedores como guias para melhorar o acesso e serviços de saúde como defensores de grupos culturais para entrega eficaz de serviços mediadores de grupos culturais em questões de desconfiança entre grupos culturais e organizações de saúde que podem estar enraizadas em causas históricas ou mesmo contemporâneas e catalisadores de mudança para ajudar as organizações a se tornarem mais inclusivas e mais orientadas para o valor com questões de cultura e diversidade o modelo foi desenvolvido por um amigo profissional e colega meu Isaac Baez e ele cunhou o programa dele de agente cultural como um programa de aliados culturais para enfatizar tanto o empoderamento da comunidade quanto o agente operando mais como um aliado da comunidade e não necessariamente de clientes individuais então esses dois são apenas esforços programáticos que também esperam preencher esta lacuna e podem ser esforços ou programas sobre os quais qualquer pessoa possa estar interessada em aprender mais em termos de ajuda para construir seus serviços e você pode estar se perguntando doutora Sampilo acho que hoje conversamos muito você forneceu informações muito valiosas mas quais ações posso tomar hoje para mover-me adiante e eu gosto de enfatizar a ação intencional ofereço apenas uma amostra de algumas coisas que algumas pessoas podem fazer daqui para frente e a primeira é que você pode se desenvolver em advocacia assim você poderia advogar para sua agência ou instituição ter um plano de competência linguística cultural como uma forma de abordar as disparidades de forma concreta talvez isso comece com uma conversa sobre fazer uma avaliação usando a ferramenta que mostrei anteriormente talvez envolva a formação de um grupo de trabalho para discutir o início de um plano ou talvez isso envolva apenas conversar com um líder sobre essa ideia de qualquer maneira a sua agência provavelmente será responsável por algum aspecto de sua competência linguística cultural se receber financiamento federal eles são responsáveis pelos padrões da classe mas a questão é se eles têm um plano o que é extremamente importante porque os torna responsáveis e ajuda a acompanhar o progresso e a estabelecer essas metas não importa se você cumpriu ou não essas metas você também pode defender o financiamento com o impacto econômico da pandemia é provável que haja cortes orçamentários e decisões muito difíceis em todos os níveis de uma organização sabemos que os escritórios de diversidade e inclusão ou posições de igualdade na saúde são essenciais e devem ser protegidos você pode defender a proteção desses escritórios ou defender sua criação se eles não existem na sua agência você pode ainda defender políticas que fomentam o investimento em comunidades vulneráveis defender a construção de recursos e capacidade para essas comunidades e essas são coisas muito importantes porque nos responsabilizam de algumas formas para proteger aqueles a quem servimos acho que essa citação captura bem esse espírito que não podemos esquecer sobre o progresso e a prosperidade para nossa comunidade nossas ambições devem ser amplas o suficiente para incluir aspirações e necessidades dos outros para o bem deles e para o nosso próprio essa é uma citação de César Chaves você também pode participar do engajamento na comunidade que pode significar desenvolver uma compreensão de como a comunidade circundante ou as comunidades que você atende foram impactados pela pandemia nós temos ideias mas temos as vozes dos membros da comunidade na comunicação desse impacto e na identificação de suas necessidades a partir de suas perspectivas você pode desenvolver parcerias em sua comunidade com agências já trabalhando nas comunidades e algumas dessas agências provavelmente representadas pelos presentes neste webinário por exemplo há alguma organização de base comunitária minoritária que estabeleceu laços e relacionamentos com as populações que você está almejando e você pode não apenas fazer parceria com eles mas pode ampliar o trabalho deles já existem organizações de base ou organizações sem fins lucrativos minoritárias que já estão fazendo o trabalho e talvez a melhor forma de ser útil ou prestativo é encontrar maneiras de apoiar seus esforços e ampliar seus recursos independentemente de como o envolvimento da comunidade parece ser o verdadeiro envolvimento da comunidade é centrado nas comunidades e nas vozes dessas comunidades gosto desta citação e é um mantra que me inspira a qual afirma que realmente não deve haver decisões nem expectativas nem planos sem as representações da própria comunidade que na verdade não deve haver nada sobre nós sem nós você também pode se enfocar e centralizar nesse nós esta pandemia está destacando o fato de que estamos verdadeiramente juntos nisso porque compartilhamos essa experiência compartilhamos vulnerabilidades e ao fazê-lo compartilhamos humanidade portanto você pode levar esta mensagem adiante por meio de suas plataformas de mídia social por meio de suas ações por meio de seu trabalho diário a fim de realmente promover a equidade que temos ao viver essa ideia de que só estamos seguros quanto aos mais vulneráveis entre nós e antes de terminarmos uma última pergunta de enquete como eu mencionei sou muito adepta da ação intencional então esta última questão tem a ver com isso avançando ou seguindo adiante uma ação que eu planejo tomar é estabelecer metas em torno de enfrentamento e autocuidado identificar lacunas na prestação de serviço para populações vulneráveis combater a desinformação que contribui para as disparidades participar do engajamento cívico quer isso signifique preencher o censo votar engajar-se em algo mais diálogo no meu local de trabalho em torno da igualdade da diversidade e proficiência cultural engajar-me em alguma outra forma de defesa e advocacia em algum nível promover o engajamento da comunidade e ampliar os esforços da comunidade ou alguma outra ação porque novamente acabamos de falar sobre algumas ideias mas avançando qual é a ação que você planeja realizar então parece que as respostas dos participantes nessa conferência ao vivo todas as opções tiveram uma boa representação então novamente podemos realizar uma variedade de ações mas todas essas ações devem ser feitas com intencionalidade e estratégia e para encerrar de qualquer maneira que você decida seguir em frente seja essa definição de metas para o seu autocuidado ou para que possa ser o melhor provedor que você pode ser nessas circunstâncias focalize em ser o melhor suporte para os seus colegas e família seja discutindo sobre um plano de competência linguística cultural para sua agência ou para o seu grupo de apoio ou para o grupo em que você trabalha ou se isso significar defender alguma outra causa para alcançar a igualdade na saúde para o benefício da população hispânica latina de qualquer modo que você decida seguir em frente lembre-se de que eu sozinho não posso mudar o mundo mas posso lançar uma pedra sobre as águas e criar muitas ondulações seja o que você for fazer ou que decida escolher fazer não importa o quão pequeno você pense que é é uma pedra com potenciais ondulações e com isso agradeço a todos pelo tempo atenção interesse e ação então nesse momento vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas e agradecemos a participação da doutora Sampilo essa sessão de perguntas e respostas será coordenada por Maxine Henry aqui estão as referências e vocês podem olhar depois então Maxine comenta foi incrível ótimas informações para sermos capazes de olhar para o nosso próprio poder e a maneira como você formulou os desafios que muitos de nós provavelmente estamos enfrentando e algumas opções para transformá-los em oportunidades e soluções que podem durar além do covid-19 então agradecemos muito essas informações com relação às perguntas a primeira pergunta gostaria de ouvir mais ideias sobre o que poderia ser feito para aumentarmos a força de trabalho de saúde mental bilingue e bicultural então doutora Sampilo responde especialmente porque sabemos que esses provedores representam uma porcentagem pequena da força de trabalho na saúde mental atual isso é algo que devemos então ativamente tentar aumentar uma das coisas é realmente alavancar as circunstâncias atuais de uma forma como mencionei ao longo desta apresentação hoje todos são afetados pela pandemia atual e os jovens em particular são afetados pela pandemia atual e podem estar experimentando coisas como ansiedade e estresse de maneiras que não necessariamente experimentavam antes o que abre a oportunidade de criar consciência sobre a importância da saúde mental e a importância dos provedores de saúde mental portanto para aqueles de nós que trabalham com isso hoje eu certamente teria coragem de conversar ou me envolver nessas discussões com os jovens para construir essa força de trabalho especialmente se você for bilíngue bicultural e pertence a diversas origens culturais seja por país de origem herança ou etnia falar com esses indivíduos que representam origens semelhantes sobre o valor da saúde mental visto que é tão saliente agora e quase tangível e concreto então isso realmente pode ajudar a construir o interesse na profissão mas também construir uma via de acesso de que precisamos estar construindo você também pode começar a fazer parceria com universidades locais faculdades comunitárias locais até mesmo escolas de ensino médio na minha experiência pessoal eu não sabia que a psicologia era um campo até eu pegar uma matéria uma classe avançada de psicologia no ensino médio mas de fato foi só na faculdade que decidi que queria fazer um doutorado em psicologia na verdade eu entrei na faculdade cursando pré-terapia física porque isso é o que eu queria fazer inicialmente e depois mudei de direção porque conversei com um professor de psicologia que abriu meus olhos para o mundo da psicologia e a necessidade desses provedores como eu mesma e talvez como você dentro desse campo então rapidamente eu mudei de direção portanto eu acredito que alcançar os jovens mais cedo na vida escolar pode ser uma oportunidade para criar um tipo de conduito que vai ajudar a construir essa força de trabalho sabemos que isso não vai mudar amanhã mas ajuda a estabelecer essa base para as pessoas é muito importante você estar certa de que essas questões subjacentes sobre saúde vão se tornar ainda mais evidentes através dessa pandemia então Maria perguntou como um provedor pode incorporar a cultura por meio da telemedicina essa é uma pergunta fantástica pois um dos desafios que coloquei é que sentimos que existem algumas limitações ou restrições quando se trata de telemedicina acho que uma das melhores maneiras de incorporar cultura a telemedicina é ser mais proativo em perguntar sobre cultura poderia ser ao incorporar perguntas sobre perspectivas culturas ou na triagem por meio dessas plataformas virtuais elas podem ser feitas por telefone também mas acho que temos que ser mais intencionais sobre isso porque podemos não estar notando algumas das sutilezas que vemos na interação pessoal no ambiente de escritório onde apenas há apenas um pouco mais para se observar você pode estar um pouco mais limitado em termos do que você está vendo na tela então eu acho que sendo muito intencional pode ser uma ferramenta para quem está oferecendo terapia por exemplo a entrevista de formulação cultural que é uma ferramenta fantástica está disponível gratuitamente e foi desenvolvida para você saber fazer algumas dessas perguntas e realmente obter mais do paciente ou do cliente sobre aspectos de sua cultura que poderiam impactar sua apresentação atual seus tratamentos iniciação e engajamento e então o que eles medem como sinais de progresso ou fora do progresso ou cumprimento de metas são como utilizar uma ferramenta como essas que pode ser particularmente útil mas eu reafirmo que temos que ser mais intencionais sobre a incorporação da cultura especialmente agora pois tudo isso é uma experiência nova para todos nós e como estamos enfrentando esta pandemia isto vem com uma carga cultural nela então você sendo mais proativo e fazendo essas perguntas e sentindo que tem permissão para fazer isso acho que isso pode ser muito importante e mais uma vez a ferramenta que mencionei é a entrevista de formulação cultural o CFI em inglês desenvolvida pelo grupo de trabalho da associação de psiquiatria americana e se você colocar no google a entrevista de formulação cultural tem um pdf grátis que você pode baixar também há módulos nos quais você pode ser treinado e aprender como utilizar essa entrevista em particular e estar mais preparado e equipado para utilizá-lo como ferramenta de tratamento ou avaliação mas no mínimo eu diria que vale a pena vale a pena dar uma olhada em uma revisão nessa ferramenta e ver como eles formulam perguntas porque eu acho que você pode obter muitas informações qualitativas boas dos pacientes que você normalmente não obteria e é difícil receber numa triagem típica e Maxine comenta eu estou familiarizada com essa ferramenta e já usei em alguns treinamentos e na verdade é ótimo ver como eles se aprofundaram em alguns dos níveis mais granulares de experiência dos indivíduos com sua própria cultura e aqui é uma pergunta relacionada como alguém pode apoiar sua agência para obter mais acesso a serviços de tradução ou interpretação você conhece algum programa confiável de baixo custo ou serviços específicos exclusivos que você usou ou viu que outras pessoas usaram no passado acho que é uma luta que estamos continuamente tentando abordar então deixe-me responder a essa pergunta de duas maneiras uma é não fazer porque acho que é algo que ainda precisamos tentar resolver eu sei que muitas agências contam com recursos como Google Translate ou outro tipo de material de tradução rápida online embora isso seja algo a oferecer é muito limitado em termos de atividade potencialmente em termos de se você está abordando questões de dialeto específico seja espanhol ou algum outro idioma então eu acho que é importante estar atento às limitações deste tipo de ferramenta mas eu certamente entendo que se você não tiver recursos disponíveis ter que confiar em ferramentas como essa vai ser a única opção talvez eu não conheço nenhuma opção de tradução de baixo custo que possa ser disseminada rapidamente eu acho importante fazer em sua agência ou instituição a defesa por esses recursos e se isso está criando por que não temos todas essas respostas mas certamente se isso é criar um grupo de trabalho para ver quais são os diferentes serviços de intérprete ou serviços de tradução que estão disponíveis porque obviamente quando falamos de tradução quando falamos de material escrito estamos falando de interpretação estamos falando do paciente em pessoa para comunicação com o provedor e portanto compreender quais são suas opções ou sua disponibilidade para isso pode ser algo onde se você quiser você pode ser um parceiro ou comunicar-se com as agências da comunidade local que trabalham com essas populações muitas vezes essas agências têm algumas ideias sobre qual é a melhor maneira de lidar com isso e talvez ter algum acesso a recursos para fornecer alguns desses serviços mesmo em nível estadual quando trabalhei para o estado você sabe que lutamos para tentar garantir que poderíamos fazer a interpretação e a tradução adequadas mas também fazer de maneira econômica e infelizmente essas prioridades concorrentes estão sempre em vigor mas eu definitivamente recomendo advogar defender em sua própria agência mas também você pode entrar em contato com parceiros na comunidade e ver como eles podem ser úteis nesse aspecto também Nicolas mencionou que em seu local de trabalho a maioria das pessoas que falam espanhol não participa de reuniões bilingües ou biculturais porque existe a preocupação de ficar abaixo da produtividade outros relataram nenhuma motivação e às vezes houve uma competição perceptível entre a população hispânica e então as conversas ou discussões acabam sendo divididas com esse tipo de contexto doutora Sampilo quais são algumas oportunidades que podemos aproveitar para ajudar a resolver os problemas externos em torno da divisão de nossas prioridades e em seguida os problemas internos sobre a comunidade não necessariamente concordando e perdendo o foco ou ficando distraído primeiro eu penso sobre as demandas concorrentes de tempo e você sabe que as expectativas de produtividade como isso pode limitar sua participação e uma das coisas que mencionei foi um dos problemas com recrutamento e retenção mas do lado da retenção para indivíduos que representam origens diversas e fornecem serviços em vários idiomas que existem diferentes suportes potenciais e recursos que eles precisam para ter sucesso no seu local de trabalho da maneira que de maneira que seria de se esperar então existem esses tipos de coisas que eu acho que são prioridades maiores da agência que precisam ser abordadas a esse respeito certamente você sabe que uma das coisas são algumas das estratégias baseadas em evidências quando se trata de recrutamento e retenção são coisas como fornecer talvez algum suporte adicional ou até mesmo reduções de tempo às vezes em horas faturáveis ou expectativas de produtividade ou pequenas reduções porque esses indivíduos meio que a bordo ou quando ficam online porque pode haver algum tempo adicional alocado para o seu trabalho por causa dos serviços que eles fornecem serviços exclusivos seja em um idioma diferente que eles estejam falando prestando serviços em espanhol fornecendo mais gerenciamento de casos e por isso há alguns ajustes que às vezes precisam ser feitos e essas são algumas das coisas que abordamos sobre a segunda parte dessa pergunta o que poderíamos fazer para tentar resolver algumas tensões naturais que tendem a nos distrair da conversa mais ampla que faria uma grande diferença então eu quero enquadrar isso a partir de algumas das experiências que tive em termos de abordagem de equidade trabalhei com diferentes grupos de trabalho em diferentes comitês onde há naturalmente apenas prioridades concorrentes em diferentes perspectivas sobre onde as prioridades precisam ser estabelecidas ou onde as estratégias precisam ser implementadas e às vezes isso pode criar um pouco de tensão e potencialmente algum conflito e acho que a melhor maneira de ajudar a resolver esses problemas é desde o início estabelecer uma agenda compartilhada então eu tiro essas lições da estrutura de impacto coletivo que eu realmente gosto é e uma outra vez se você quiser pesquisar essa estrutura coletiva de impacto que é fantástica para o envolvimento de comunidade e coalizões mas eu realmente tento me concentrar nessa agenda compartilhada então todos podem ter nossos próprios objetivos ou prioridades individuais mas no final do dia geralmente estamos tentando estabelecer uma agenda compartilhada onde todos possamos ter algumas necessidades atendidas e aí que eu realmente enfatizo na frente de qualquer tipo de comitê de grupo de trabalho quais são as metas compartilhadas e em seguida estabelecemos uma agenda compartilhada e isso pode ou não necessariamente abordar todas as suas prioridades identificadas individualmente mas certamente irá manter os indivíduos focados sobre esse objetivo comum ou agenda comum às vezes acho que não fazemos esse trabalho antecipadamente porque é um trabalho árduo e tendemos a apenas ignorar e meio que pular para o que vamos fazer e às vezes fazendo mais o trabalho no início nos poupará alguns problemas no final obrigada pelas conversas cruciais e temos uma dúvida sobre como expandir as abordagens multiculturales para clientes com transtornos concomitantes especificamente saúde mental e por uso de substâncias essa é uma ótima pergunta porque acho que especialmente à luz do que discutimos em termos de lacunas de tratamento para aqueles que sofrem de distúrbios concomitantes pode ser ainda mais prejudicial então uma das coisas é que quando você pensa em abordagens multiculturales com aqueles indivíduos o mais importante é pensar em fornecer um espaço seguro ou um ambiente para que eles possam discutir quais são essas questões multiculturales como eles podem se manifestar ou como como eles se apresentam quando se trata desses distúrbios não focando realmente em apenas um ou outro mas realmente tentando entender a intersecção de ambos e a intersecção da cultura portanto uma das coisas que acho muito útil para isso e vou mencionar novamente é a entrevista de formulação cultural porque é uma maneira de abordar algumas dessas questões multiculturales mas também permite que o provedor ou a pessoa que o administra veja onde estão os espaços em termos de tentar utilizar a cultura dentro de uma abordagem baseada em pontos fortes e incorporar isso ao tratamento e aos objetivos do tratamento você pode falar um pouco mais sobre considerações de pessoas que desejam ser aliados culturais mas não são latinex ou hispânicos em termos de origem ou identidade mas estão familiarizados com a cultura por outros meios como família círculos de amizade ou experiência pessoal quando se trata de considerações importantes você sabe que aliados culturais são incrivelmente valiosos então quero ter certeza de que eu conecto isso e encorajo que precisamos de mais aliados culturais porque a partir de quando falamos sobre privilégio e falamos sobre posicionamento na sociedade indivíduos com privilégios queremos que eles também falem ou defendam em nome de populações mais vulneráveis e ao mesmo tempo a coisa mais importante que eu acho em ser um aliado cultural é amplificar as vozes daqueles que estão falando a partir dessa experiência específica fazendo uma combinação de advocacia mas também amplificação e aí que você pode ver alguns sinais de tensão pois há alguma tensão com indivíduos que talvez falem pelo grupo ou tendam a falar em nome do grupo e eles estão fazendo isso em forma de apoio e orientação mas eles não estão permitindo espaço não estão capacitando o grupo a utilizar sua voz também então essa parte de equilíbrio entre defesa e amplificação e sempre tentando pensar na amplificação é uma espécie de voz de fundo em como amplificar algo que existe atualmente estou amplificando a voz dessa pessoa na sala estou ampliando a voz desse grupo vulnerável ou marginalizado quero dizer se suas ações estão ampliando essas vozes acho que essa é provavelmente a consideração mais importante que você deve ter obrigada sobre a ideia essa ideia sobre aliados é uma conexão tão poderosa na comunidade e todas as vozes são importantes e para alguns que anteriormente haviam perguntado sobre opções de tradução e interpretação Leslie participou oferecendo a informação de que na sua agência eles utilizam o TransPerfect para tradução de modo que isso pode ser uma opção para algumas pessoas a pergunta de Mary gostaria de saber quando um provedor refere estou assumindo um paciente ou um cliente quando um produtor refere alguém para uma agência comunitária quais são algumas dicas para conectar a comunicação entre o provedor e a agência comunitária essa é uma pergunta muito boa porque às vezes temos essa lacuna às vezes isso pode facilitar ou dificultar se essa pessoa procura ou até mesmo comparece a sua consulta inicial da outra agência então é aí que o navegador de saúde mental da comunitária ou alguém que se encaixa nessa função é muito importante seja um navegador do paciente ou um navegador da saúde mental da comunidade falarei apenas sobre o que é o meu trabalho do navegador da saúde mental na comunidade nessa posição o que o navegador faz é criar essa conexão para que a pessoa chame a outra agência para trabalhar com ela no estabelecimento da consulta e eles até mesmo verificam para ter certeza de que o indivíduo comparece àquela consulta então ele fará uma ligação de acompanhamento mas o navegador de saúde mental basicamente faz a conexão inicial então é quase como uma transferência calorosa da sua posição se ele também fornece informações sobre o que esperar daquela consulta inicial de modo que o paciente ou cliente fique um pouco mais confortável com as circunstâncias ou a situação e é mais provável então que ele compareça a essa consulta ou faça com que ela pareça um pouco mais confortável com isso em mente e o navegador de saúde mental também aborda quaisquer barreiras potenciais que naquele ponto inicial de contato pode ocorrer então a conexão é a arte eles checam se a agência aceita o seu seguro se oferecem interpretação em pessoa ou se vai estar em um iPad ou se vai ser por telefone para preparar o cliente e o provedor e às vezes ter esse papel como um contato vai ser muito útil eu sei que nem toda agência pode fazer isso ou ter isso mas tudo que você pode fazer como provedor para ajudar a suavizar essa referência faça-o em uma transferência calorosa por assim dizer e isso aumentará as chances de que o indivíduo que confia em você e tem um relacionamento estabelecido com você compareça a essa consulta se você for capaz de fornecer mais orientação e conexão facilitada mesmo às vezes algo simples como aqui está o nome de um indivíduo naquela agência que estou referindo e quero que você converse com essa pessoa se você tem algum problema mesmo que por si só possa fornecer algum elemento de conforto então isso é algo a fazer e novamente sei que nem todos tem um navegador do próprio comitê disponível para eles mas certamente é algo que eu faria se a sua agência estiver procurando maneiras de melhorar o acesso equitativo o engajamento e as taxas entre algumas dessas populações vulneráveis essa é uma maneira de fazer isso e é um investimento potencial para pensar sobre as prioridades dentro da agência quais são seus pensamentos ou você pode dar algumas dicas sobre por que talvez os problemas de saúde mental ou disparidades entre os homens latinos possam estar subnotificados você tem alguma informação sobre se os homens latinos são ou não mais afetados pelo covid-19 então essa é uma ótima pergunta a segunda parte da pergunta não tenho certeza mas certamente é algo que posso definitivamente obter a resposta acredito que com a pandemia covid-19 você vai ver mais impacto em termos de trabalhadores essenciais e pode ser que você tenha uma maior representação masculina em lugares como frigoríficos e coisas assim e isso poderia ser o motivo mas novamente isso é apenas conjectura então eu certamente obteria essa informação para você sobre a primeira parte da sua pergunta o impacto ou por que a saúde mental dos homens latinos pode estar subnotificada eu acho que é um conglomerado de razões e que culturalmente ainda estamos lutando contra a questão do estigma em relação à saúde mental há também ou não reconhecemos que algumas das representações de sintomas de saúde mental é portanto algumas pessoas que você conhece podem relatar a maioria desses sintomas como físicos mas não necessariamente pensam nisso no contexto de um problema de saúde mental mas relatam coisas mais concretas como dor e ir a um médico e procurar por aquele diagnóstico médico antes de considerar se é um problema de saúde mental também então eu acho que essas são algumas coisas com as quais continuamos lutando e além disso existem alguns valores culturais que também podem fazer parte disso além do estigma por exemplo o machismo pode ser algo que impede alguns homens de pensar ou falar sobre saúde mental e isso não quer dizer que esse valor seja ou tenha uma qualidade negativa ou seja um valor negativo porque não há porque não há alguns pontos fortes associados a isso mas também pode servir potencialmente como um fator cultural da razão específica dessa subnotificação dos homens latinos novamente acho que em parte falta de reconhecimento falta de compreensão falta de comunicação talvez nem mesmo sendo capazes de comunicar o que exatamente está acontecendo com eles de uma forma que sugira ou capture a parte de saúde mental nisso então estamos chegando ao final mas vamos tentar incluir mais duas perguntas como você recomendaria que os provedores incluíssem membros de suas famílias durante as consultas especialmente as consultas de telemedicina em primeiro lugar é sempre importante perguntar ao paciente quem é importante para o seu cuidado quem é importante e que não está na sala eu sei que não estamos fisicamente na sala necessariamente porque estamos falando sobre telemedicina mas quem você acha que é importante para este encontro e saber quem são esses indivíduos e em seguida descobrir uma maneira de convidá-los para uma sessão obviamente com os pacientes tendo e dando uma permissão expressa acho que a telemedicina oferece a capacidade de fazer potencialmente isso mas sei apenas por experiência pessoal sou capaz de envolver mais membros da família porque eles simplesmente estavam ali em virtude da natureza de que eles simplesmente estavam lá agora em casa devido quarentena eles estão no momento em casa no momento do serviço e podem também estar acessíveis para os membros das suas famílias e podemos então começar com aquela conversa de quem mais precisamos que esteja envolvido aí obviamente isso vai girar em torno da perspectiva do paciente e suas preferências portanto realmente queremos usar a perspectiva abordagem centrada no paciente para essas questões mas outras maneiras de envolver a família e os cuidados em virtude de tirar vantagem dessa audiência que está aí presente em casa é perguntar ao paciente e dizer por exemplo fulano percebi que não abordamos a perspectiva do seu pai ou a perspectiva da sua mãe nisso eles estão em casa é algo que poderíamos potencialmente fazer e surpreendentemente na maioria das vezes algumas pessoas têm sido realmente receptivas a isso e por isso estamos capturando um público cativo e ao mesmo tempo garantindo que respeitamos e aderimos as preferências centradas no paciente para quem está envolvido em seus cuidados então pode haver casos em que seria potencialmente benéfico ter mais pessoas envolvidas mas é essencial para este paciente ou seja sempre pensando nessas questões também bom chegamos ao final desta apresentação e gostaríamos de fornecer agora essas informações de contato do ATTC nacional hispânico e latino também as informações de contato da apresentadora doutora Marilyn Laila Sampilo e aqui está o lembrete da avaliação de satisfação e um agradecimento cordial a sua participação a esta tradução deste webinário que foi originalmente gravado em inglês e agora traduzido para o português e também gravado em espanhol muito obrigado pela sua participação e tenha um excelente dia e aí